Isso aqui eu acho na praia, trago pra casa, chego aqui quando não tem o gás, aí eu corto ele de facão, meto no fogo e risco o fósforo. É um fogão esquisito. Quando não tem gás pro candeeiro, eu vou na praia outra vez, arranjo um bocado, que é mais de 500 pra dar o candeeiro de gás, e aí sento o facão, encho o candeeiro e me alumeio até de manhã. Com esse troço. Obrigado.